Hoje a pintura é com tinta diluída à base de água e eu faço a manutenção do aerógrafo diferente das tintas poliéster e PU. Assim que terminado, imediatamente lave a cuba com água, mas longe de ser suficiente para limpar a tinta acrílica. O procedimento é igualzinho aos primeiros passos da poliéster e do PU, o que muda então? Tem 5 minutos para uma dica de como fazer uma limpeza após o uso da tinta acrílica? Muda que o solvente mais eficaz para o acrílico, caso não tenha a do fabricante da tinta, é a água-raiz. O thinner provoca no acrílico uma reação que a tinta vem de uma espécie de farofa que pode entupir o pico do injetor. A água-raiz é bem eficaz e em instantes limpa o acrílico, mas não se iluda. Uma vez seca, a tinta acrílica resiste ao solvente natural, que é a água, resiste ao emborrachamento que provoca a água-raiz. Até aqui faça como nos outros vídeos, afastando a agulha em 1 cm ou 1,5 cm para limpar o injetor e a ponta da agulha. Tal qual o poliéster PU, injete água-raiz e alterne com o gotejamento. E aqui vem a diferença que é a inspeção interna. Repare que a agulha continua com a ponta suja de acrílico. Literalmente, é a ponta de um iceberg. Significa que os dutos também devem ter resíduos e o bico injetor idem. Vai ser preciso desmontar, e se nunca desmontou, filme tudo o que estiver fazendo, para saber de onde tirou as peças. Se tiver o manual do aerógrafo, acompanhe pelo desenho técnico. Porta de arreglas cantando para colocar a agulha base da com a ponta para selena. Repare que a existência de resíduos da tinta acrílica vai obrigar você a fazer uma limpeza profunda no aerógrafo. Legenda por Sônia Ruberti Aqui de dentro retirei um cursor, mas não tem imagem infelizmente, mas esse cursor estava bem sujo das outras tintas anteriores. Mas repare que a sujeira não é tão crítica devido às manutenções preventivas. Então, com o pincel embebido em água raiz, eu inicio a lavagem da sujeira na câmera do aerógrafo. Depois eu lavo em água corrente e seco com jato de ar. Usando o lado contrário da agulha, eu recoloco ele nos dutos do aerógrafo. Isso vai empurrar possíveis resíduos e sujeiras que estão retidos por dentro dele. Então, repito a aplicação por várias vezes da água raiz e da água corrente e da passagem da ponta da agulha para retirar esses resíduos persistentes. Alternei a entrada da agulha, tanto por trás do aerógrafo, quanto pela frente, para ver se conseguia limpar de vez os dutos. Mas, cada vez que eu faço isso, continuam a aparecer resíduos. Os dutos continuam com resíduos de sujeira de tinta? Isso acontece porque o aerógrafo não ficou de molho no solvente. Então, o que fazer nesse caso? Eu pego um cordão do calibre do duto e passo cola instantânea num pedaço desse cordão, para que ele endureça e que fique parecendo uma agulha. Aí, eu transpasso esse cordão por dentro dos dutos do aerógrafo. Umedeço o cordão com água raiz e esfrego ele por dentro dos dutos do aerógrafo. Imagine que o aerógrafo esteja preso em algum lugar, fixo. E este é o movimento que faço para fazer a limpeza total dos dutos do aerógrafo. Feito o procedimento do cordão embebido em água raiz, repare, agora contra a luz, que não há mais nenhum tipo de resíduo nos dutos por onde corre a agulha. Estando o aerógrafo limpo, então, resta agora você pegar o seu vídeo ou pegar o manual de instruções e remontar a sua ferramenta. Mas eu vou deixar aqui três dicas que vão facilitar a você para a grande maioria dos aerógrafos. Para quase todos, basicamente. Certamente o tensor do gatilho é uma das peças mais chatas de serem recolocadas no aerógrafo. O macete aqui é você entrar com ela de lado, puxar uma mola um pouco para trás, posicionar e soltar a mola lentamente, para que ela se ajuste ao corpo do aerógrafo. Em seguida, puxe a mola por trás novamente, para que ela dê acesso a você colocar o gatilho dentro do cursor da válvula. E aí você vai ter o seu gatilho montado. Por fim, para segurar o gatilho no lugar, já que quem segura ele é a agulha, acione levemente o gatilho para trás e faça a inserção da agulha. Agora sim, todo esse conjunto de gatilho está montado e prontinho para ser usado. Outra peça extremamente delicada para ser recolocada é o bico do injetor. É muito frágil, quebra à toa, minha recomendação é que você rosqueie ele manualmente. Quando você sentir que apertou, então você pega a chave própria para fazer o aperto do bico injetor. Sem fazer força, você vai pressionando levemente, até que ele vai parar de rodar. Então você encerra por aí. Jamais aperte ou arroche essa peça, porque se ela quebrar dentro do bico, só a assistência técnica vai conseguir retirá-lo daí. Proteja a ponta da agulha imediatamente, recolocando no lugar as duas pecinhas que fazem essa proteção. Aerógrafos com retentores de teflon são mais resistentes a solventes agressivos, como o thinner PU, o próprio thinner, a própria água-rais. Mas, como regra geral, para mim, eu nunca deixo um aerógrafo de molho em solvente. Depois de montado, eu faço uma sessão de thinner PU para limpar a água-rais, e depois a água para limpar o thinner PU, e o aerógrafo está pronto para uso. Eu espero que você tenha gostado dessa dica da limpeza do aerógrafo após o uso da tinta acrílica, e que acabou sendo uma limpeza mais profunda. E até a próxima 5 minutos para uma dica. Transcrição e Legendas Pedro Negri